Música Meu nome é Maria Bernadette Santelli, eu sou moradora do bairro do Senhor Mão Jesus, na rua Jequitai E sempre tive um acesso a esse bairro aqui da Ligulinha, porque meu pai era funcionário da prefeitura municipal de Belo Horizonte E a gente fazia tratamento aqui no Ednambetes E como ele era da prefeitura, aqui nesse mercadinho também, a gente fazia as compras aqui E todos os sábados eu vinha aqui do lado, onde que é a coisa da polícia Aí a gente fazia, tinha uma feira ali e a gente vinha para ali, fazia as feiras todos os sábados Dia de domingo tinha um círculo ali que a gente sempre frequentava também Fora isso, tinha o cinema São Cristóvão, que era o ponte da minha época Aí eu vim para o centro liberalino, deve ter mais ou menos uns 5 anos Eu aposentei e comecei a fazer curso aqui de bordado Fiz o curso de bordado de vagonite, fiz o curso de bainha aberta, fiz o curso também de bordado livre E depois nós começamos a assessorar as pessoas que vieram após a gente Aí a gente ensinava o que a gente tinha aprendido para essas pessoas Então já tem mais ou menos uns 5 anos que eu estou em um relacionamento assíduo aqui com o Centro Cultural Liberalino Eu nasci na Rua Vitória, 307, era no bairro Senhor Bô Jesus, antes da igreja Senhor Bô Jesus, um pateiro a mais Sempre morei lá, estudei no centro da cidade, fiz o curso primário no Cesar Alvim Fiz o curso primeiro grau e segundo grau eu fiz no Colégio Axieta Aí após eu fiz o curso de enfermagem no Hospital Evangelico, fui trabalhar no Hospital Felício Roxo No Hospital Felício Roxo eu fui para o curso de saúde em Floramar Aí voltei para o curso de saúde Bô Jesus, alguns anos depois Aí fiz um concurso na UFMG, fui aprovada e fui trabalhar como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte Onde eu toei até minha aposentadoria Até 2013, até 2013 eu trabalhei Eu aposentei dia 13 de dezembro de 2013 Quando eu iniciei aqui, eu iniciei para fazer os cursos de bordado Eu já bordava um pouquinho, eu faço pintura em tecidos há muitos anos Desde quando eu tinha 20 anos E nós fizemos o curso, era uma oficina E a partir desse curso, nós começamos a dar curso para as pessoas que vieram depois da gente Então nós fomos ensinando os outros O SESC veio e deu o curso para a gente E treinou a gente para poder ficar dando os cursos que vieram depois Aí a gente, todas as turmas, nós atuávamos como orientador das pessoas que vieram e vinham aqui fazer o curso Eu quero agradecer a oportunidade que o Centro Cultural dá para todas as pessoas aqui Não só nesse aspecto que eu falei, mas tem outras várias atividades Tem muitas oficinas E é um ótimo meio das pessoas se concentrarem para poder se encontrarem, fazer amizade E também ter um crescimento Quando você está em uma fase mais tardia da vida Você precisa dessas coisas para você poder ter um desenvolvimento social mesmo Porque quando você aposenta, isso vai ficar parado demais Você precisa de alguma coisa para isso Então agradeço muito ao SESC liberarismo Que nos está proporcionando essas atividades Gratidão mesmo Música Música Música